mas a igreja de Cristo vai ser liberta muito obrigado por tudo distendi mais um pouquinho mas que Deus abençoe essa nação e deixa de ser bobo irmão, bíblia neles palavra deles, quando vir falar que nada irmão, isso aí já acabou o tempo de vocês agora vocês vão encontrar o queridinho de vocês aí agora, bem feito não quiseram? Deus deu dois mil anos pra vocês se arrependerem dois mil anos e ele diz aqui, a igreja prostituta não se arrependeu e não se arrependeram tá aí então quando entra Apocalipse 4 1, diz aqui e João foi arrebatado aí ó, você vê Apocalipse 3 nós temos o pessoal falando Apocalipse 11 Apocalipse 19, que está acontecendo e da guerra, não sei o que gente, nós estamos em Apocalipse 3 dois mil anos em Apocalipse 3 quando chegar o 4 João é arrebatado vamos ver aqui ó só ler João 4 1 ah, por isso que o programa nunca acaba né irmão? e as pessoas não vão embora né? então vamos ver aqui Apocalipse 4 1 depois destas coisas que destas coisas? as sete igrejas depois destas coisas as sete igrejas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz de trombeta ouviras falar comigo e disse sobe até aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer então a igreja sobe e ele vai mostrar agora eu vou te mostrar depois destas coisas aqui dois mil anos de Apocalipse 1 2, 3 eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer nesses sete anos vocês entenderam como está aqui? muito claro muito claro repetindo ó depois destas coisas Apocalipse 1, 2, 3 as sete igrejas lá da Ásia olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta a palavra de Deus diz Jesus eu não falei aqui ele vai convocar a igreja dele ele que toca a trombeta as outras trombetas dos ángeles é para determinar as justiças de Deus e está lá em 2 Tessalonicenses também Apóstolo Paulo descrevendo que a igreja é chamada pelo toque da trombeta de Deus tá então a trombeta de Deus ouvi-lhe falar comigo Deus vai falar contigo você vai ouvir Deus pronunciar o seu nome disse sobe aqui vem cá eu gosto de falar assim vem cá Morgan sobe aqui Kézer sobe aqui Valdeci sobe aqui Meg Cristiane sobe aqui Daniel Cantom sobe aqui Marcia Ferreira sobe aqui você imagina que maravilha a gente ouvir Deus falando assim Rosa G sobe aqui ele está dizendo aqui sobe aqui e mostraste-ei as coisas eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois de Apocalipse 3 aí ele mostra 4 e 5 o trono de Deus 6 ele abre o primeiro selo quando ele abre o primeiro selo solta os 4 cavaleiros aí que ele vão reconstruir o templo de Jerusalém e na metade desses 7 anos ele se assenta lá meu irmão não tem menor possibilidade da igreja passar aqui não a noiva de Cristo não é muito claro e você vê vários outros textos ah não vou parar aqui senão eu não vou embora e vocês continuam aqui obrigado pela grande audiência amanhã nós estaremos continuando esse assunto com mais informações mas não esqueça nós estamos no período de aflição de luta é o princípio das dores Deus disse que nós iríamos passar por isso os princípios das dores e muitos não perceberam mas nós estamos percebendo nós estamos muito tristes por isso não muito alegre e feliz porque vai chegar a justiça de Deus que ele retardou tantos anos desde o jardim do Éden que ele prometeu a mulher eles pecaram e falaram satanás satanás você venceu não olha vai sair do ventre da barriga da mulher do ventre da mulher quem vai pisar a cabeça da serpente aquela que lhe fere o calcanhar você matar uma serpente não adianta bater na cauda dela no meio do corpo dela tem que ser na cabeça e ela já perdeu há dois mil anos no jardim do Éden com isso aqui está escrito está escrito está escrito agora é momento de vitória muito obrigado irmãos recebi e-mail eu tento responder de gente do Brasil do mundo inteiro eu peço Deus responda aquilo que eu não consigo mas aí vocês estão vendo o primeiro iluminati e o sistema religioso tudo na maçonaria de sentar lá no grau 33 como se fosse alguma grande coisa passa por lá é maçônico cuidado com ele cuidado com ele eu sou templo do Espírito Santo só tem um que pode deter o príncipe deste mundo até que no meio esteja e ele mora aqui dentro então cuidado comigo é isso que você tem que dizer para o diabo para o prostituto para os ladrões para os corruptos dele tá bom um grande abraço fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até daqui a pouco estaremos pisando na cabeça da serpente de novo tchau e aí Obrigado.